Olá meus amigos e minhas amigas, olha só o que nós trazemos hoje, uma paçocada de carne no pilão minha gente. Essa receita ela é uma cultura indígena, certo? Que também é muito usada pelos tropeiros. Lá no caso eles usavam com carne de sol, carne de chá, carne seca, cada lugar tem um nome, certo? Ok? A carne de sol, a mais tradicional. E eles usavam porque nas suas viagens ficava bem mais fácil, ok? Olha só, nós precisamos, para essa paçocada gente, nós precisamos do torcinho de porco para fazer a banha, para fritar a carne e também da carne, aqui é a carne de segunda, ok? E o sal gente, o sal é a gosto, ok? E gente, e a farinha de milho gente, isso aqui também é muito importante. Então os três ingredientes principais, farinha, o torcinho para fazer a banha e a carne e o sal, quatro ingredientes. Aqui nós temos a cebola, que eu vou adicionar, porque eu gosto de cebola, não é obrigatório, ok? Temos aqui o tempero, aqui nós temos aqui o tempero Ana Maria, páprica picante, temos aqui a pimenta do reino, alho e o colorau gente, para dar uma cor legal. Agora olha só, então vamos com o nosso torcinho aqui ó. O sal gente, é só por último, viu? Olha só, sai bastante banha. Tem o nosso torcinho aqui e vou pôr a carne, gente, olha aí ó, derreteu tudo a gordura. Agora eu vou pôr aqui a carne, aqui ó. Agora aqui eu vou pôr a nossa páprica, certo? Um pouquinho só, é a gosto. A páprica já dá um pouquinho de cor, viu? Agora eu vou pôr aqui o nosso colorau. Maravilha! Vou pôr aqui o nosso tempero baiano. Ó, Ana Maria. Vou pôr aqui a pimenta do reino. Um pouquinho só, viu? Agora aqui eu vou pôr o nosso alho aqui para triturar. Vou encaixar aqui, gente. Vê como é que encaixa aqui, ó. E aqui é só, é fácil, ó. Ó que legal, vê como é que encaixa legal aqui, ó. Ó. Maravilha, hein? Ei, tá bom trabalho, gente. Tá tirando o alho. Eita, vamos e vamos. Deixa o seu like aí, hein? Olha o abraço, se inscreve no canal para contar isso aí. Olha só, gente. Olha a primeira coisa aqui, ó. Maravilha, hein? Olha só aqui, trituradinho. Vou mostrar para você aqui, olha, ó. Como é que fica, ó. Maravilha, né? Então vamos esperar fritar bem lá para poder pôr o alho, certo? Se não queima o alho. Olha, ó. Então aqui eu vou deixar fritar bem fritadinho. Aí depois eu vou tirar um pouco da gordura, certo? Essa gordura aqui é só para fritar a carne, certo? Para não ficar muito gordurosa. Agora aqui eu vou pôr o sal. O sal também é gosto, viu? Vou pôr o sal. Você... Aí na hora que pilar, se você ver que o sal está pouco, você põe mais sal. Vou pegar aqui e vou tirar essa gordura aqui, ó. Então agora aqui, ó. Eu vou pôr o alho, sabe? Vou pôr o alho. Agora aqui eu vou pôr esse bolo. Vou encaixar aqui o negocinho aqui, gente. Ó. Ó. Maravilha. Olha, ó. Agora aqui, gente, eu vou pôr a farinha, ó. E o restante da farinha, eu vou pondo conforme for precisando. Se ficou muito molhada, eu vou pondo mais farinha. Olha só, minha gente. Então chegamos ao fim da nossa farofa. Olha como é que ficou, ó. Ficou uns pedacinhos de carne. E ficou legal. Maravilha, hein? Maravilha, hein? Show de bola. Umas carninhas. Aqui é a nossa paçoca de carne. Um forte abraço. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ah, um negócio importante, gente. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Gostaram, né? Quando eu fizer 100 mil inscritos, a gente vai dar de presente um triturador desse aqui para um de vocês, tá bom? Ok? Um forte abraço. E aí